Não tá. Começa. É essa engraçada? Gostou dessa? Hello, I'm Markiplier. Wake up. Fala, I'm Markiplier. Com o Playtime Co. patenteado, plástico elástico, você pode estretar, pegar e pegar os longos e os maiores mais loucos. Você vai ver você jogar. Quando você está divertindo, ela está divertindo. O novo, Markiplier, Playtime Co. O que é o tempo? Nossa, o Gustavo já fez um aí. Aumenta o susto. Olha a cara dela aí, dá para ver a cara dela. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Que medo. Como eu posso ajudar? Eu acho que o que o Titanic é é os clipes. Não sei. Que medo. Boneca. Ah, foi aqui que a gente terminou o primeiro episódio, né? Aqui foi onde eu dormi. Eu lembro. Eu estava dormindo aqui. Vocês lembram também. Será que dá para zerar com o travesseiro? Será que dá para zerar com o travesseiro? Será que dá para zerar com o travesseiro? Dá não. A porta ali abriu. Aqui está cheio das coisas. Aquela porta ali abre também. O jogo parece estar bonito. Esse pedido é do travesseiro. Tony, vê se teve aviso no Discord. Elliot Ludwig. Eu lembro que tinha alguma coisa com o Ludwig no primeiro jogo. Para o carinha que estava querendo me explicar a história. Eu lembro de algum Ludwig. Eu lembro quem é. Ah. Eu acho que é isso. Tá, ok. Ok. Eles colocaram mais mecânica no jogo pelo menos. Eu só queria entender como é que eu puxo. Não tem como eu puxar, né? Não tem como eu puxar. 100% atenta a lore. Esse aí eu estou jogando toda vez. Desculpa. Se alguém quiser ser um pão. Ele deve ser um filho grande. Eu prometo que eu não me encerra. Ok. Peguei uma chave Tem o menuzinho do Resident Evil Dá pra ficar girando Tá, a chave é pro quê? Ah, é aquela porta vermelha lá Interessante, é legítimo jogo com mecânicas interessantes Não, não é não Tá sujo o chão Um pouquinho só Eu usei a chave Opa Hora da live Eu acho que eu usei a chave Alguém sebrou aqui Tá Aqui, ó Tá ensinando a fazer uma babroleta É assim que faz uma babroleta Deixa eu ter um negócio pra longe Ah, eu solto e clico e ele puxa? É isso? Pera aí Cadê a escada? Acho que a escada chega ali Não Tô com preguiça de ir até ali Ah, tá Aprendi a puxar as coisas Beleza Tô com preguiça de ir até ali Tô com preguiça de ir até ali Buenas noches Será que dá pra entrar aqui? Como é que você tá, Caio? Tá, dá não Mas ó, dá pra ver aqui Aparentemente tem um menino Que ele tá agradecendo a esse cara aqui E tem a boneca aqui em cima Então é isso Essa é a história aí Faça o que quiser da história Pera aí, não é isso não? Tá faltando o que? Ali? Ali? Não Pera aí, é onde? Onde é que eu tenho que botar ele? Pera aí, calma Calma, calma, calma Tem algum cabo levando pra algum lugar? Não, né? Ah, é aqui Tá Então Vamos lá Como é que é o puzzle aqui? Eu quero o menor caminho possível, né? Então imagino que o menor caminho seja alguma coisa assim Pra cá E agora aqui Beleza Obrigada Não sei que tem como colocar pra aí Subtitle Tá faltando um subtitlezinho aqui, né? Tem alguma coisa a ver com essa escada Ah, pera aí Ela quer que eu chegue em cima, é isso? Aqui? Ah, pera aí Ah, pera aí Calma Não é pra cá que eu tenho que ir não Eu tenho que chegar em cima de alguma forma, é isso? Não, acho que é pra cá mesmo Vamos ver Vamos ver Como é que ela falou? Você não quer vir comigo? Não assustei, mas já perdi Ei, eu estou aqui Eu vejo você Eu deveria ser capaz de seguir você através das pães Aqui 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 Aqui? Onde é que ela está me vendo? Ah, tá Ela deve estar aqui, né? Ela deve estar aqui, tá Ou ali Ali, ó O que é uma bahia? É o estado que você mora, Gustavo E aí, qual foi? Escute Eu vou pedir para você confiar em mim O que é uma bahia? 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 Puzzles! Momento Puzzles. Vamos ver aqui. Momento Puzzles. Aqui já tá funcionando? Já. Tá. Opa. O quê? Você faz isso aqui faz o quê? Pera aí. Ah, ele liga. Tá, já entendi. Ele quer isso. Aí eu acho que ele quer que eu faça alguma coisa assim. Tá, é isso. Como é que eu faço isso aqui? Se eu bater aqui. Tá, aí eu tenho que virar aqui. E agora aqui. Era pra ser, tá ligado? O primeiro pelo menos tem uns jumpscare ferrado. Por enquanto, tá de boas. É porque como é meio infantil, então acho que não tem tanto terror assim. Opa. Oi. Bele nome aí, o pessoal do YouTube, viu? Tá de parabéns. Pera aí, por que não se esqueçam disso? Não usem esse nome, por favor. Se eu me envergesse na minha frente, eu me cago inteira. Pera aí. Você vai ter muito divertido. Alguém no mundo deve achar isso só sexy, né? Ela tá me olhando sempre, hein? Ela tá me olhando sempre, hein? Olha, ela tá me olhando. Ela arrancou meu braço. Só percebi agora que ela arrancou meu braço. Dá pra abrir isso aqui? Não. Mulher macarro. Playtime. Ah, esse aqui talvez seja pra ser a mãe dos bichinhos. Eu não sei o braço nem percebeu. É, meu. Olha o game station, velho. Game station. A gente tá no shop. Vamos jogar game station. Top 10 arcades aí. Qual que vocês preferem? Pra mim, Dance Dance Revolution é o primeiro. Meme. O game station. Tá pedindo pra pintar aqui, né? Então... Oi, garotos. Bem-vindos à game station. Eu sou Stella. E nós temos três super duper boas. Os pequenos testes mostram-nos o quão forte e forte você está. Seguem o Loni Long Rex abaixo das estrelas e começaremos a tocar a memória musical. Até a próxima. Eita, ela pediu pra eu descer em algum lugar, não foi? Eu não tô prestando atenção. O que foi que abriu? Aqui? Ah, peraí. Tá claro ali. Então deve ser ali. Music Memory. Uma dica aí de game design. Light leads the way. Tipo... Normalmente, quando os caras querem indicar pra onde você quer ir, uma das coisas é tipo... A luz, tá ligado? Se alguma coisa tá clara e o resto tudo dá escuro, é porque eles querem que você olhe pra cá que tá claro. Let's party. Errou. Eita. Que? O que aconteceu que eu não entendi? Eu tropecei? Oxe, bateu aqui. Entendi não. É, bateu espasmo aqui. Não sou mais eu que fico com medo não, é o personagem, tá ligado? Eles decidiram terceirizar isso aí. Quem fica com medo do personagem eu não preciso mais não. Tá. Aqui tem um trator. Aqui tem a mão. Aqui tem isso. E aqui tem isso. Tá piscando ali ó. Light leads the way. Tá vendo? É a luz que aponta. Beleza. Aqui tá a energia. Tem que levar isso pra onde? Não tenho que levar. Mas tá verde, pode ser que eu precise da mão verde, né? Cadê a mão verde? Tá meio escuro, né? Aqui provavelmente eu vou botar um DVD. Ah, ok. Tá pitando. Água. Essa água tá meio errada. Ligou alguma coisa aqui, peraí. É house preto? É a melhor house, né? Que tem. É a preta. Bom, saiu daqui e eu tô supondo que eu tenho que ajustar isso aqui, né? Ah, tá vindo pra cá e deve sair aqui alguma coisa. Tá. É, vou clicar e vai tá alguma coisa quebrada agora. Cadê? Ah, ele tá produzindo uma mão nova pra mim. Tá. O que é que vai tá quebrada aqui? É melhor pra dar uns beijos. Eu penso em... Não penso em... Imagina. O quê? Ah, ligou ali, tá. Fechou alguma coisa? Eu acho que cada jogo vai ter uma mão diferente, né? Bota uma lanterna aqui. Ó, é a tinta. Eu boto aqui. É isso? Aí, ó. Olha. Como é que pode? Green Hand, mas está dourada. O próximo vai ser o pé de via. Tá, agora acho que eu posso clicar aqui, né? Pintor de verde. Agora é só clicar no trator, né? Caramba, eu vou ser o cinco braço. Tá ligado o Alien do Ben 10? Três ou cinco braço? Eu não posso pegar os outros braços. F. Tá, e agora eu faço o quê? Entendi. Onde é que eu mando isso aqui? Aqui? Ainda bem que eu tô de óculos escuro. Opa. Tá travadinho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mas não tá autorizado. Não tá autorizado. Pense verde. Reduza, reduza, reúsa, recicle. Reduza, reuse e recicle, né? Ah, tá. Agora eu tenho a mão verde. Eu posso voltar, eu acho. Ainda não. Propaganda do alface. Parada invisível, eu não consigo sair daqui. O portal é bom, o portal é bom. Tá, eu tenho que bater na obra. Eu quero ver como é que ele me mata. Será que ele vai bater na minha cabeça? Ok, Gladson. Abra a Minecraft. Eu tenho que bater a mão verde aqui. Não é incrível? A mamãe não tem visto o lugar que eu tive há há anos. A mamãe pode imaginar o quão emocionante o Bonzo deve ser. Há muito tempo que eu tive que jogar. Morri? Eu vou morrer? Não, ainda não. Não, ainda não. Eu tô curioso pra ver como é que ele me mata. Red. 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 Red, green, yellow. Red, green, yellow, green. Ele vai me abraçar Quase que eu morro Ah é, é blue, yellow, eu vou morrer Blue, yellow, red, blue, red, violet, quase Quase, quase, quase Quase que eu perco Green, green, white Green, white, orange Green, white, orange, blue Green, white, blue, blue, blue Eu já teria perdido. Ah, vai ter mais. Blue J. Blue J. Belas cores. Blue J. Heart, smiley face. Blue J. Heart, smiley face. Blue J. Heart, smiley face. Cadê o P? Faz sentido. Blue J. Heart, smiley face. Pai Pai. Meu Deus. Green J. Heart. Cliff clear. Rafa Master Light. Bless. Blue J. White. Big J. Bend fertilized. New jade. Green J. Blue J. White. E esse aqui, esse aqui. E esse aqui também. Esse aqui... Eita! Eu joei e cliquei certo! Oh, meu irmão. Você não é divertido. Nós estamos fazendo um trabalho tão maravilhoso. A mamãe decidiu te dar parte do código para o trem. Olha lá. Pegue. Não entendi. Ah, ok. Tá, é um coelho. Uma cara feliz. Um coelho triste. E a mulher. O YouTube jogou na minha live. Que estranho. Posso ir embora? Tchau, viu? Mulher. Eita! Moça! Caiu aqui, viu? Um... 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 Quando você vai jogar pop? Tem alguma coisa vindo atrás de mim aqui? Tem alguma coisa vindo atrás de mim aqui? Quero sim. Quero sim. Aqui é a piada. A tola. Vamos lá. Muito bem. Aqui é o que... A roga está aqui aqui. Não vem. A roga está aqui. Eu amo lá... Não, eu jadi Stream Rain. que eu não sei onde é que eu quero levar a energia. Aqui tem um negócio também pra tocar. Adivinha quem é que não vai procurar as fitas? Ah, tá. Entendi. É pra puxar, né? Não? Eu não consigo puxar. Eu consigo subir nisso aqui? Não. Eu não consigo ir. Eu não consigo ir. O que é? Discolor, no smoking. Ketony, você não pode entrar aqui, não pode fumar não. Caution, moving conveyor, tá. Barreu? Barreu. Ah é, eu posso me puxar né, tem isso também. Eu acho. Não, não posso me puxar, tá. Keep this promise tired. Ok, eu tenho um negócio... Usa a mão tonada no botão, isso aqui. Mas eu já fiz isso. Não faz muita coisa não. Tipo, eu estou falando aqui que a capacidade de peso está muito alta, porque tem isso aqui. Provavelmente eu tenho que dar um jeito de tirar isso daqui. A outra coisa que eu tenho aqui é esse negócio de energia. Só que eu tenho que ver se tem algum lugar aqui que está faltando energia. Se a gente usar aquela regra da luz... Está indicando esse dinossauro aqui, está meio sujo. Parece você também ali. E não tem botão aqui né. Essa porta não abre mais. Não tem botão aqui. Me parece que tudo que eu tenho para fazer é lá. O que está escrito aqui? Rejects. Para a esquerda e para a direita. Damaged. Tá. Não é isso. Eu realmente estou perdido em um jogo de criança. Aquele momento em que você percebe que está perdido em um jogo de criança. Eu estou tentando pegar qualquer dica que eu encontrar aqui. Tem uma bola. Será que eu consigo puxar de volta? Ai. Será que eu consigo puxar de volta para ver o que isso aqui faz? C4 explosivo né. Explode tudo. Não. Vou puxar um bichinho aqui ó. Opa. Entendi já. Eu não sei se eu tenho que puxar o negócio até aqui, mas eu já entendi. Tá. Hum. Será que eu consigo? Será que é assim? Beleza. Tá. Ó a garra. Eu tenho que puxar isso? Ok né. Ai meu. Tá. Talvez eu tenho que botar energia e puxar. Vamos lá. Vento para cá. Ela desce. Ah tá. Eu puxo aqui. Beleza. Ah tá. É só puxar. Beleza. Ah. Vai ter que fazer esse caminho. Só que vai ter as coisas ali no meio do caminho. Tá. Ah tá. É só puxar. Vai ter que fazer isso lá. É só puxar. É só puxar. A todos vocês que são oito horas, oito horas. Tá, aí a garra vai segurar agora isso. E eu posso subir aqui. Tá, o que foi que eu não entendi, então? Ah, tá, eu tenho que tirar o bicho. Tá. Pronto, tanto faz. Esquibe de toilet. Eu acho interessante esquibe de toilet. Eu já vi uma vez na minha vida. Pra nunca mais depois, porque não faz sentido nenhum aquilo. Tipo, tem uma narrativa ali, né? Mas eu nunca tive saco pra tentar entender o que que tá acontecendo. Autorize personal only. Tá. Tá piscando, eu clico, né? Tá piscando, eu clico. Tá, tem alguma coisa de energia aqui. Beleza. É, eu acho que não é isso que era pra fazer, não. Vamos pensar aqui. Ah, eu tenho que chegar aqui. Beleza. Pra eu chegar aqui, então... Talvez se eu der um jeito de tocar e destocar... Deixa eu ver. Se eu fizer isso aqui, acontece o quê? Não dá. Tá. Ah, tá. Eu provavelmente vou ter que começar daqui. Tá ligado? Eu faço isso. Ah, não sei se vai dar, mas... Ah, foda-se. Gira aqui, vamos ver o que que vai acontecer. Eu giro aqui. E agora eu clico aqui. Beleza. Aí eu tenho que clicar aqui pra subir, né? Tá. Eu fui cozinhar um ovo e quando eu fui ver, tinha um pintinho dentro. Eu já pensou se... Nunca pensei não, Tetê. Nunca pensei não. Dessa vez... Dessa vez eu não me assustei não, viu? Dessa vez eu não me assustei não. Os jumpscares estão meio mais fracos no jogo, viu? Eu tava esperando que eu ia me cagar mais. Momento de jumpscare agora? Será que eu morro do Minha Língua em algum momento? Tem uma aranha, né, aqui? Botão 2. Eu não derrubo isso aqui, não? Eu lembrei de ter derrubado, viu? Ah, aqui o código. Não é esse o código, não? Ó, é coelho. O quê? Ah, abriu ali, tá? Mas peraí, vamos ver o código aqui. O código é coelho. Coelho é o primeiro. Eita, errei. Tá, peraí. O código é coelho. Carinha feliz, carinha triste. E a coisa. Coelho, carinha feliz, carinha triste, e a coisa. Deu certo? Peraí. Coelho, carinha feliz, carinha triste, e a coisa. Coelho. Não deu certo. Já jogou Dead Cells? Ah, tá, é o... Ah, tá. Peraí, calma. Ah, tá. Entendi. Eu tenho uma ordem e eu tenho as cores. Eu preciso das cores também. Só tenho uma ordem aqui. Tá. Eu tô ligado, eu não sou burro não, Tony. Eu sei ler. Eu sei interpretar. Olha a mão, ó. Ó, a terra. Ela vai aparecer aqui? Eu aposto 100 mil reais que ela vai aparecer aqui. Tá, eu tenho que bater nas coisas que vão sair daqui. Entendi, já. A parte de bater no tambor tava mais fácil. Eu queria ter um tambor aqui. Ok. Qualquer um desses, tá. É tudo isso. Boa sorte. É isso? Falei? Que ela ia aparecer aqui. Ok, eu tô começando a ficar com medo. O que que tá acontecendo? Minha, eu vou ter que tirar o óculos escuro. F. Agora eu tô com medo. Desgraça, véi. Do nada. Essas porra vão pular em mim. Vai me dar um susto a qualquer momento. Ai. Ok, pelo menos eles fazem barulho antes. Para de me olhar, por favor. Pera aqui. Tomei. Tomei não. Tomei não. Tomei não. Sabe o que ia ser muito engraçado? Se alguém botasse um Dalizel da Dalizel, eu não consigo escutar. Porque aqui é só som. Ia ser muito engraçado. Eu não consigo escutar. Muito bem, né, velho? Muito obrigado. Bom, eu tenho mais três minutos, eu acho. As toias nesse jogo precisavam ter estrelas ligadas para eles, para que eles não saibam de volta, mas se estiverem muito próximos para os filhos. Tenham divertido. Talvez se eu reduzir o Bloom fique melhor. Bem, a direção de som desse jogo é muito boa, os caras estão de parabéns, realmente. Quase. ... ... ... ... Eu não estou vendo nada no chat, estou realmente concentrado aqui. É uma parte interessante, realmente interessante, é um twist legal. Boa, boa! Baba Bowie! Baba Bowie. Ok. Posso soltar com meu óculos agora. Não, mãe. Não manda de novo, não. Ainda bem que eu botei tempo. O que é que ela tá... Ela tá me dando alguma coisa em algum lugar aqui? Ah, ok. Estou sossego. Salve, Luiz. É, parte 2 aqui. Vai lançar 3 esse mês, né? Então, esse mês eu jogo 3 também. Eu não tinha jogado ainda. Engraçado que lembra bastante mesmo o portal. Acho que foi o Caio que falou. Realmente lembra o portal. Será que pra subir é assim? Eu realmente tenho que andar por esses negócios aqui? É pulando? Não. Será que é pra fazer parkour mesmo? Tipo, peraí. Tipo assim? Tá dando certo. É, e eu tô pegando esse aqui, então deve ser. Pra onde eu vou agora? Aqui? Bom, não parece ter mais nada. Tchau. Eu não tô lembrado. Você sabe inglês? Sei, sei inglês. Não tem dublagem nesse, né? Que estranho. O primeiro tem. Momento susto em 3, 2, 1... Ok, não teve. Ah, pra cá. Pra cá? Oi! Ele tá vindo me matar. Ah, é diferente esse aqui. Ok. Não. Isso. Isso. Peraí. Tô indo aí pra você. Sumiu. Tá. É o Barry. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Eu não sei se eu quero fazer alguma coisa aqui. Pronto, isso aqui vai ser algum puzzle, eu acho. Ah, tá. Eu pego de volta isso aqui, né? E jogo aqui. Tá. Você não sabe de uma coisa, Luiz. Deixa eu te contar um segredo que você não sabe. Ah, vou ter que puxar isso aqui. Você não sabe como é que o jogo vai ser. Ainda. Você não jogou o jogo. E é isso que importa. Parece o boneco do posto. Vamos ver. Isso aqui vai dar onde? É pra voltar isso aqui? Eu não quero voltar agora não. Deixa eu ver o que tem aqui. No Argue já mostrou qual vai ser o monstro do terceiro? Ok. É, eu tenho que, realmente, eu tenho que voltar. Tá. Já entendi. Eu acho que eles estão melhorando nos puzzles, mas os sustos estão bem fracos. Só que aquela parte que eu tive que ficar batendo nos negócios foi meio tensa mesmo. Realmente estão de parabéns isso aí. É um twist bem legal daqueles joguinhos de shopping, né? Ah, eu tenho que trazer ele lá de trás. Tá, entendi. Eu jogo aqui agora. Vou pegar só por precaução. E... Cadê? 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 Ah, é só essa mão que faz isso, né? Tá. Eu jogo tudo aqui que é mais rápido. Não. Fiz errado. Fiz errado. Puxa tu pra cá. Vamos ver se vai dar. Puxa tu pra cá. Tá, vamos lá. Aí vem tu pra cá, pra ir com a ordem. Tá, tu primeiro aqui. Pega tu. Joga tu aqui. Joga tu aqui. Joga tu aqui. Já tem a data? Já saiu a data, Luiz? Isso aí eu tava bem interessado de saber. Ah, entendi. O que eu quero fazer é puxar isso aqui pra destruir o negócio. Né? Será que dá pra me jogar aqui? Eu acho que não era pra ter me jogado aqui. Não era. Isso aqui, pra quem não sabe, é o game over do jogo. Eu deixei algumas fitas, eu acho, viu? porque eu já vi um negócio e eu não achei a fita. Tá. Tá. Os carinha aqui e tal. Não sei o que, pá. Não sei o que lá e tal. Não sei o que, pá. Não sei o que lá e tal. Tony, uma coisa que eu vou querer uma ajuda tua depois. Eu tô me explicar como eu corto. Porque o vídeo começou e não foi comigo jogando, né? Eu quero cortar já pro começo do jogo. Mas como que sabe o que eu tenho que fazer nesses jogos se não aparecem as pistas na tela? É, tem que... Tem que ter alguém apontando e dizendo, né? Você tem... Ei, eu derrubei isso aqui, velho. Tem alguém levantando toda vez. Tem que ter alguém apontando e dizendo, né? Ah, é aqui embaixo. Se eu estiver em cima não funciona. Vai pra cá sim? Vai pro outro lado. Peraí, deve ser pro outro lado, né? Que? Não é isso aqui, não? Vai pra cima, talvez. Pra cima, talvez? De duas mãos. Tá, por que agora funcionou eu não sei. Mas beleza. Tem o multiplayer do pop? Como é que funciona isso? São quantos jogadores? São pra quantos jogadores? Posso descolar uma galera pra jogar comigo. Né, Tony? Se for pra dois, eu e Tony. Porque Tony adora esse tipo de jogo. Se eu pegar isso aqui e botar aqui. Acontece o que? Isso aqui vem pra cá. Ah, eu só consigo puxar. Hum, ok. Tá, entendi. Aí eu quero... Não é isso que eu quero. Tá, é isso que eu quero. Eu consigo fazer isso. Isso. Pegar isso aqui. Eu tenho que arredondar isso aqui. Fazer isso aqui. Puxar aqui. Pega isso aqui. Joga aqui. E puxa aqui. Amigo? Como é que não é isso? Como é que não é isso a solução? Alguém me disse. Como é que não é isso a solução? Tá faltando algum? Não, não tá faltando nenhum. Ó. Eu acho que eu entendi isso certo. Eu acho que o que é pra fazer é... Puxa aqui com essa mão. Bota a mão aqui. Gira aqui. E gira aqui. Pega isso aqui. Coloca aqui. Puxa aqui. Não pode eu estar errada. Não pode eu estar errada. E aí, eu acho que... Antes, Luiz, eu vou descobrir como é que eu faço esse Puzzle. Bem, claramente é isso. Claramente é isso que eu tenho que fazer. O negócio só bugou, né? Belo jogo, viu? Belo jogo. Belo jogo. Eu estou escutando alguma coisa vindo para mim. Ah, não. A bateria está funcionando, tá? Eu acho. É raro ou feio a colisão? Negócio horrível. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Não é nem porque eu já tinha acertado há 10 anos atrás, eu posso... Bem, vamos lá. Esse curso de obstáculo avançado é preparado para testar sua endurance física e sua força. É o Round 6. É o Round 6, né? Aquela série? Está para jogar o jogo de novo? Talvez. Não hoje. Ok, esse bicho está vindo atrás de mim. Tá. Ok. É quando... Espera aí, eu não... Espera aí, calma. É quando a luz está acesa ou apagada. É quando a luz está acesa ou apagada. Eu vou achar que é apagada. Eu não prestei atenção o suficiente. Isso aqui é um monstro, não é um monstro. Não é um monstro. Não. Não vou morrer sozinho, não. Ok. Eu posso, por favor, me mexer? Eu não sei... É para eu subir aqui? Não sei. Eu não sei se eu posso olhar para trás. Eu não sei se eu posso olhar para trás. Deixa eu me mexer, por favor. Deixa eu me mexer, deixa eu me mexer. Easy. Eu vou pelo Easy? Vou pelo Medium. Eu vou pelo Easy. Eu não... Eu não sei se eu posso me mexer aqui. Eu vou tomar susto. Deixa eu mexer, por favor. Obrigado. O bicho está atrás de mim. Eu estou ouvindo. Tá, eu já vi para onde é que eu tenho que ir. É ali. Ali, ó. Ali. Oi. É pra ficar parado? Eu vou mexer, foda-se O que é que eu tenho que fazer aqui? Morri Ah, ok, morri não Ou eu morri, não sei Meu coração tá batendo Não Não Oi, Gunther, como você está? Olha o meu coração Eu quero voltar, deixa eu voltar Será que eu morro? Prefiro voltar Não consigo voltar Caramba Vocês viram um negócio a ver? Deixa eu ver Eu juro que eu vi alguma coisa passando aqui Depois eu vejo Não sei o que foi não Talvez tenha sido o meu braço Tipo, teve aquela vez que eu me assustei com o meu próprio cabelo Mão me alongou Fica sendo fêmea Tá certo E o TCC, Gunther? Completou o TCC? Bora Entregou? Tá tão pronto como a minha vida Tá tão pronto como a minha vida Eu gostei das mecânicas que eles adicionaram no jogo Tava faltando um pouquinho disso Ficar sem dormir? Nada, cara Esse jogo aqui vai sair rápido Deve terminar rápido Rotate top 90 degrees Rotate bottom 90 degrees Tá, eu provavelmente quero fazer uma ponte, né? Keep our company secure Secrets are a promise Aqui tá a ordem das cores Isso aqui é o que? Long Legs não vai ser a única habilidade de stretch Aí no cardinhos, tá? Tá, é... Long Legs tem a habilidade única De conseguir chican Qualquer um dos seus membros Por centenas de pés, né? De, sei lá Metros Isso inclui os dedos Mãos Cabelo Pescoço Tudo, né? Ela é bem hostil Contra o pessoal que trabalha aqui Mas ela gosta e trata os outros experimentos Como se fossem filhos Ela os protege Tá, vai deixar ela com as crianças Beleza Faz sentido Tipo, ela faz mal para os... O pessoal que trabalha Ela faz mal para o pessoal que trabalha Mas vai deixar com as crianças Boa Porque eu trabalho olhando para o micro-ondas Ah, cara É o jeito, né? Consegui me jogar aqui? Consigo Eu só queria testar, cara Eu só queria testar Eu só queria testar Ah, não Eu vim daqui, né? É Eu vim daqui Tá Beleza Tá Vamos rotacionar, então Tá Se eu rodo de baixo Eu rodo os dois, né? O que é que eu quero fazer Que eu não sei Não sei se eu quero voltar para o base station Tá Eu quero ver quando é que vai sair o lançamento de GTA 6 Por isso que eu estou olhando para o micro-ondas Até hoje eu olho para o micro-ondas Girando Fica girando Girando Miau, miau, miau Cala a boca Ok 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 Hum Tá O que é que isso aqui faz? O que é que eu estou baixando? O que é que eu estou subindo? Eu não sei Ah, tá Ok Isso aqui é para eu enxergar melhor Sobe mais O que é que eu estou indo?" Ah, quando eu clico no vermelho ele troca tudo, tá? Eu tenho que ver tudo o que está acontecendo, então. Calma. Boa noite, Neymar. Se eu clico aqui, esses aqui vão para onde? Para a direita, tá. Ó, está caindo um bocado aqui. Vamos subir um pouquinho, então. Mas aqui não tem um que eu possa fazer, tem? Deixa eu clicar aqui. Não, tem não. Então realmente eu quero que venha para cá. Aí eu clico aqui agora. E a gente vai para o azul. Do azul para o amarelo. Ah, tá. Eu quero trazer o negócio para mim. É porque eu não estava na altura certa. Para o vermelho. Agora vai vir uns para mim aqui. Isso é o que eu quero. Não. Aqui. Eu quero mais um. Mano, quer dar uma olhada no protótipo do meu jogo? Quando eu terminar aqui eu posso ver. Deixa eu terminar aqui. Aí eu vejo o seu joguinho. Eu preciso de quantos disso? Ou eu já tenho tudo que eu quero? Eu vou pegar mais um, só para garantir. Será que ele quer que eu fique botando isso aqui para ele ficar clicando no botão? Será que é isso? F. Deixa eu ver o que dá ali. Faz uma game jam. Cara, eu não sou muito fã de game jam não. Eu posso até fazer. Ah, ok. Eu vim para o lugar certo. Beleza. Eu jogo, eu jogo sim. Eu jogo sim. Deixa eu só terminar o jogo. Eu imagino que o jogo seja umas duas horas. Eu já devo estar na metade dele. Quanto tempo eu estou streamando aí, Tony? Você me manda. Para cá. Deixa eu ver o que tem aqui. Vai aparecer mais rápido. Porta amarela. Caramba, uma hora e meia já. Ah, não. Mas é porque eu comecei com problemas técnicos, né? Tá, aqui é se eu tivesse pego a fita, eu acho. Eu não peguei a fita. Então vamos pelo outro caminho. Era para ser 24 horas. Eu tenho que botar energia. Ai, eu não vi. Eu não vi. Esse foi o suicídio mais sem querer que eu já cometi. E aí, eu tenho que botar a fita aqui. Tá. É, mas aqui eu não consigo. Pior que eu estou gostando, cara. Tipo, ele tem uns passos bons, ele tem uns momentos legais. É, eu nem vi isso aqui, tá ligado? Eu tenho que achar um jeito de ir para o outro lado, eu acho. Isso aqui eu não consigo abrir. Dá um tempinho que eu vejo. Agora, agora, terminar o jogo eu vejo, tá ligado? Agora, agora, não dá não. Mas eu vejo o jogo, ou comento também. Ah, eu quero trazer o negócio para cá. Mas aí eu tenho que abrir essa porta aqui, não? Como é que eu abro essa porta? Tá vermelho. Não é, clica, não é nela. Nem é por aqui. Nem por aqui. Nem por aqui. É, deve ser do outro lado mesmo. Tem que botar a porta, não. Tipo, os puzzles são interessantes, ainda não teve nenhum susto. Mas eu imagino que, tipo, vai ter... Vai ter aquela run final que nem tem no... Quando você está jogando contra o cara, tá ligado? Ah! É isso. Eu esqueci disso, né? Tá. Eu sei que eu vou ter que deixar essa mão aqui, não a mão verde. Tá falando que não é para usar a mão verde, Tony. E aí? Eu clico ou não clico? Ah, não fez nada. Não fez nada. E aí? Vai me matar? Tá. Eu acho que é só para ensinar que eu não deveria estar usando essa mão aqui para isso, tá ligado? Para linkar. Ok. Igual você, é um sapo preto. Será que chega lá? Acho que não. Por aqui não chega não, cara. É, tem que dar aqui, né? Ah, é isso aqui que a gente quer. Por hora é isso que a gente quer. Aí eu tiro isso aqui. Aí eu pego isso aqui. Aí eu pego isso aqui. Aí eu venho para cá. Aí eu venho para cá. Aí eu jogo isso aqui. Aí isso aqui deve estar aberto. Só que aqui está fechado. Então, eu tenho que vir para cá com rapididez. Fazer isso aqui o mais rápido que eu conseguir. E jogar aqui. E pronto. Fuso resolvido. Eu só entendi para onde é que eu paroui aqui. Tipo, é para eu voltar? Ah, é para eu voltar. Essa porta está aberta? Ah, aqui está ligado agora. Ligou as coisas. Olha a cadeira de rodas. Olha a cadeira de rodas aqui. Eu quero andar na cadeira de rodas. Será que é para eu voltar para a ventilação? Ou será que dá para eu entrar aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Vou andar por aqui. Não sei se é para eu voltar por aqui. Talvez seja. Acabei de ligar o negócio ali. Tinha uma cadeira de rodas aqui. Você me joga no chão. Momento susto. Desgraça. Que sujo da porra. Tá, agora deve ser a corrida para matar ela. Tá legal. Tá, agora deve ser a corrida para matar ela. Tá, agora deve ser a corrida para matar ela. O que acontece se eu ficar aqui? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vamos ver o que acontece. Eu quero saber o que acontece. Eu imaginei. Eu dei um beijão. Eu pedi para você ir para matar ela. E você tem loucura. Espera, loucura. Agora, nós vamos pular um último jogo! É chamado... Abre e... Abreu! 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 Vamos lá! Momento, corra! Eu vou pular aqui rapidão, vamos embora! Desgraça, eu já estou ligado que essas corras vão ficar aparecendo em qualquer lugar e eu vou ter que ficar me escondendo! Cadê? Pra cá... Ué, cadê o barulho? Os caras fazem o barulho tão bem feito e agora está sem barulho nenhum! A melhor coisa que esse jogo faz é o barulho! Ela vai sair daqui, não vai? Eu já estou ligado! Ah não, eu entro aqui! Ok! Sou burro! Ok! A qualquer momento aqui ela vai aparecer! Eu estou ligado! Ela vai aparecer agora! Tipo... Cadê? Quando eu me sentir seguro! Estou começando a me sentir seguro! Lero, lero, lero! Ainda não! Ok! Será que é aqui agora que ela vai aparecer? E aí eu tenho que voltar? Não, ainda não! Ah, eu não peguei o item! Eu vi o item ali e não peguei! Silêncio! É um meio de causar desconforto! É, mas é tipo... O que eles fazem bem é aquele barulho de... No fundo de alguém vindo atrás de você, tá ligado? Porque eu imaginei que isso aqui ia ser uma run! Tipo, eu correndo dela, tá ligado? Mas legítimo é como se fosse um hide and seek mesmo, mais ou menos! Só que tipo... Não tem stakes, tá ligado? Estou começando a me sentir seguro! Não, ainda não! Agora eu estou seguro! Vou tentar entrar aqui! Cadê ela? Ainda não estou seguro o suficiente! Certo! Eu puxo isso aqui agora? Não! Bem, tem quatro combinações! Provavelmente ele quer a ordem, tá ligado? Eu consigo fazer a ordem! Eu consigo descobrir a ordem! Tá ok! Acho que eu não vou conseguir não! São muitas combinações! São... É quatro vezes três, vezes dois, vezes um, né? É quatro fatorial! Para eu descobrir essa combinação aqui! Então é quatro vezes três... Quatro, oito, doze! Vezes dois, vinte e quatro! São vinte e quatro combinações! E aí? Eu tento todas elas ou eu procuro algum jeito de resolver o problema? Porque provavelmente o jeito de resolver o problema está aqui em cima! Aqui! Será? É! Estava aqui mesmo! É! Eu poderia fazer todas elas, né? Mas acho que é mais fácil se eu... Se eu primeiro clicar no vermelho! Depois eu clicar no azul! Depois eu clico no verde! É vermelho, azul, verde! Vermelho, azul, verde e outro, né? Tony! Posso... Posso matar a charada de novo? Posso matar a charada de novo? Você está pronto? Acabei de perceber outra coisa! Normalmente você usa uma coisa para duas coisas ao mesmo tempo dentro de jogo! Vou matar agora! Você quer que eu mate? Seguinte! Quando eu terminar esse puzzle, avançar aqui... Eu estou matando de novo, viu? Avança aqui! Ela vai estar aqui na frente! Eu tenho que voltar aqui e pular aqui! Tá ligado? Aí eu vou olhar para baixo e ela vai passar! Certo? Ela vai passar por aqui! Certeza! Isso vai acontecer! Aí eu tenho que fazer isso e sair correndo! Beleza? Tá pronto? Tá! Ó... É vermelho... Azul... Verde... Vermelho, azul, verde... Não tenho quatro, mas a gente pode fazer por dedução, né? Então é vermelho... Azul... Verde... Amarelo... E aí? Será que eu estou certo? Nossa! Estou tão seguro agora! Estou muito seguro! Ela vai aparecer em 3... 2... Sai! Sai! Aí, ó... Ela vai passar agora! Cadê? Passou! Corre! Tá vendo? Tá vendo? Matei! 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 Isso não me impediu de tomar susto! Isso não me impediu de tomar susto! Peraí! Eu puxo isso aqui agora! Peraí! Eu puxo isso aqui agora! Ué! Vou dar uma... Send a brace! Limpe a máquina! Limpe a superfície da máquina com o lubrificante! Verifique! E... Replace é... Coloque, né? E troque, né? Partes que estão quebradas! Veja os... Exploidos! E veja por... O que que tá escrito aqui? Main Gear Removered! Tem um... Biond Repair, por exemplo! Tá! É pra eu trocar aqui mesmo! Beleza! Tá faltando aqui! Engrenagem! Mode Slot? Tá! Ah... Isso é engrenagem? Engrenagem! Ah, não! Ah! É um Mode! É pra eu fazer engrenagem, então! É aqui que eu boto ou não, né? Não! Aqui tem cara que vai quebrar, né? Também! Tem cara de ser um buraco que eu vou quebrar! Hum! Ah! Uma fornalha! Eu boto aqui? Não! Ah! Eu boto ali em cima, né? Tá! Eu sou burro! Eu sou muito burro! Eu boto isso aqui! Porque isso aqui vai fazer o coiso! Tá! Tá! Eu acho que eu vou ter que cair aqui depois! Eu sei que eu gosto muito de me jogar nos buracos, mas eu acho que eu vou cair aqui! Certo! Na padaria tinha 15 fornos pra fazer pão! Certo! Já tá quente, né? Eu tenho que... Tá! Eu boto lá! Tá! E agora? Ah! Ah! Calma! 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 Isso daqui... Calma! Pera aí! Que eu acho que eu tive uma descoberta! Calma! A gente tá brincando de esconde-esconde, né? A gente tá brincando de esconde-esconde! Lembrem-se disso aqui, tá? Ai, mãe! Vai ter outro susto aqui! Tem ninguém aqui não! 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 O Ryanão! Quero ver me dar susto agora! Ia ser engraçado se ele tivesse aqui, tá ligado? Você achou mesmo que eu estaria enganado? Tá! Agora a gente quer vir pra cá! Pera aí! Tem outra coisa também! Tá pegando fogo! Será que é pra eu botar fogo nela com isso aqui? Vem aí! Eu acho que não é muito seguro eu estar aqui dentro com fogo não! Então é melhor não! Caramba! Tá tudo cheio de coisa aqui! Ai! De novo uma desgraça! É um bicho vindo! 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 É pra onde? Tá! Pra cá! Ok! Abre por favor! Obrigado! Tá! Cacete! Desgraça! Meu Deus! Sai daqui! Tira essa mala daqui! Caramba! Dá um medão! Essas partes aqui dão um medão! Pra cima! Ai, eu vou morrer! Tá, ok. Nessa parte aqui eu tenho que lembrar de ir lá pra cima. Aham, entendi tudo o que tá escrito aí, viu? Acho que alguém tinha uma deslexia, né? Obrigado pela peida. Vamos lá... Ok... Ah não, tô voltando, né? É pra cá. O que mais não avisou dessa vez? É, eu não consegui, foi mal, ó. Eu não esperava, né? Porque ela foi embora, né? Eu meio que já peguei o caminho. Acho que é pra cá... Aí pra abrir uma porta aqui na esquerda... É, eu vou cair pra cá, só que eu tenho que olhar pra trás agora. É, eu venho pra cá... Venho pra cá direto... Virou a esquerda... Ah, é porque... Ah, desgraça! Pra cá agora... Morri! É muito clank isso, velho! É muito clank! Você pode morrer depois! Você pode morrer depois! Você pode morrer depois! O problema não é nem isso, Tony. Tipo, você viu que eu errei, né? Mas eu tava mirando no lugar certo. Isso é meio bullshit, tá ligado? Eu vou até o lugar mais longe possível aqui, pra eu ter o máximo de tempo possível. Agora... Tá... Pra cá agora... Desgraça esse barulho! Tá vindo aqui, velho! Tá vindo aqui, velho! Tá vindo aqui, velho! Morri! Ai, velho! Mais difícil que o Marco Souza! E não fecham isso que... Hum... Bora, amigo! Bora! 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 Dá para vir para cá? Ok, caramba, deu um medão. Vocês foram preguiçosos de fazer a tela do game over nesse jogo, foi. Ah, eu tenho que clicar no botão azul aqui, ela vai segurar a minha mão de novo. Não, dessa vez não. Carrega por favor, carrega por favor, carrega por favor, carrega por favor. Carrega por favor, carrega por favor. Carrega por favor, carrega por favor, carrega por favor. Você pode me carregar? Você vai me fazer parte dele! Você nunca pode me fazer oitério! Eita! Otário! Eita! Obrigado! 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 Muito obrigado! Eita! Aquilo ali foi você, Tony? Foi você que puxou isso aí? Foi você que puxou, né? Não consegue, né, Moisés? Você não consegue, né, Moisés? Vai você! Vai você! Step only! Ah, parecia a mão do Tony! Ah, é! Agora a gente vai voltar pro trem, né? Eu tava fazendo os puzzles pra isso, né? Então eu imagino que a gente vai voltar pro trem. Eu já tenho uns três coisas? Não, tem uma cor e o... Eu não tenho o último. Será que tá no corpo dela? Se pá, talvez eu tenha que voltar aqui pra pegar. Vamos ver. As cores do barril. Barulho de sanfona. Vou acabar pegando o bad engine, porque eu não peguei o... A última parte do puzzle. Ah não, tá aqui com ela. Não vai falar nada, não? Tá tudo bem. Eu vou voltar para o trem. Você precisa ir embora. Tá. Tá meio estranho, né? Eu preciso das instruções Vamos ver aqui Um, quatro, dois, três Tá Eu tenho que botar primeiro na... Entendi já Primeiro na ordem, depois nas cores e depois clicar O que acontece se eu fizer isso aqui já de cara no jogo? Alguém já testou? Deixa eu tirar o print e testar isso Tô curioso Eu vou tentar reiniciar o jogo e fazer isso, talvez Proctor enter game station Start by reporting to control station Aqui parece ser bullshit só Não parece ser puzzle não Add windows, tá Ok, não tem nada pra segurar aqui Tá em inglês, primo Traduz Ah tá, ela abriu aqui desse lado Beleza Eu suponho que não vai ter mais nenhum monstro, né Então Always stick with a bud A sanfona de novo Bola de sanfona Toda porta Toda porta é uma sanfona diferente Tá, vamos lá Primeiro, coelho Cara feliz Então Beleza As cores são Vermelho, amarelo, vermelho, azul Vermelho Amarelo, vermelho Azul E a ordem é Isso aqui tudo tá nos meus print screens, né Que é o que eu quero ver Faltou uma coisa aqui no print screen, né Seus captores de tela Não Estão as três aqui Beleza Um, quatro, dois, três Eu vou querer testar uma coisa só Porque esse aqui tem cara de ser o fim do jogo, né Eu já matei o bicho principal da coisa Pelo que eu tô vendo, pelo que eu entendi Cada um vai ser um bicho diferente Então Já deve ter acabado o jogo, né Pessoal, eu não fiz um save state pra cá, né Eu posso ver no YouTube também Pra ser mais rápido Vou jogar pop 3 Vou Pessoal, eu estava tão ansiosa Ela me colocou naquele caso Mas você me salvou Você é perfeito Muito perfeito para perder Eu me desculpe Eu não posso deixar você ir Eu nunca conheci alguém como você Ah tá, ela vai me fazer ficar presa Ah tá, ela vai me fazer ficar presa aqui Ah tá, ela vai me fazer ficar presa aqui Ah tá, eu não sei se eu estava sendo presa Bem, muito tempo Eu tive tanto tempo para pensar e refletir Tem tempo para descobrir exatamente o que eu ia fazer quando eu fui livre Vamos fazer as coisas correias Terribles coisas que aconteceram Mas eu sei que o que eu preciso de você fazer, você é capaz, nós vamos... Eu já estou no freio aqui. Eu estou tentando, não está me deixando não. Carne assada crua, como é que é uma carne assada crua? Eu estou curioso só com uma coisa, o que acontece se eu colocar o código antes do tempo? Será que eu morro? Será que é um final diferente? O que será que acontece? Será que funciona? Será que o código é aleatório toda vez? Será que ele não me deixa colocar o código? Quanto tempo demora até eu chegar aqui? É isso que eu quero saber. Eu não lembro quanto tempo demorei até chegar nessa parte do jogo, tá ligado? Na parte central. Foi um jogo bom, interessante. É uma experiência interessante assim. Eles fazem uma mecânica, né? E exploram um pouquinho dessa mecânica. Essa tapioca aqui em Minas. Felipe de Tilápia, trem defumado. Vamos lá para ver o que acontece. Eu já tirei print screen dos códigos, né? Não sei se você sai. Porque, tipo, em tese ela está presa, né? Então eu sairia sozinho. Seria, tipo, talvez ou o good engine ou alguma coisa diferente. Pipoca com manteiga. O fogo é só se, tipo, o save estiver muito no começo. E eu não lembro quanto tempo demora até eu chegar ali, tá ligado? Eu acho que primeiro apresentar ela... Eu não lembro se apresentar ela. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver o load game para onde, né? Load last checkpoint, não. A gente vai ter que ir do começo. Como o jogo é rápido, vamos... Tipo, dá para explorar isso. Dá para pular também, bora. Por aí. Eu já acabei, tipo... Acho que é menos de duas horas, inclusive. Eu não sei quanto tempo demorei porque eu tive problemas técnicos no começo, né? Nossa, eu vou ter que fazer muita coisa aqui, hein? É, ela não grava que era tanto assim, não. Não sei, você acha que vale... O que você acha, Tony? Vale a pena ver no YouTube ou vale a pena fazer? Fazer, né? Eu acho. Tá. Vai que tem mais algum conteúdo, né? Vai dar a pena pegar. Eu quero a chave, eu não lembro onde está a chave agora. Alguma coisa aqui, né? Ah, é essa porta. Tá. Vou pegar a chave, bora. Dá para fazer esse pedido agora que eu sei, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Não vai me assustar de novo, não. Não vou me assustar de novo, não. Eu não queria te assustar. Eu... Eu só... Eu queria pegar o poder de volta. R$69, legal. Legal. Eu queria te agradecer por me liberar. Eu estava aqui por estar aqui. Eu queria te pagar de volta. Eu queria te pagar de volta. Há uma estaciona de trem ali, Bob. Precisa um copo. E eu saí. Nós vamos sair daqui. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Ei, estou aqui. Eu vou te ver. Eu deveria estar capaz de te seguir através das ruas. Aqui. É, é bastante triste. Mas agora que eu comecei, eu vou voltar ao final. Eu cair primeiro do que ela. Na segunda run, eu cair primeiro do que ela. Eu cair primeiro do que ela. Que tipo esquema, na real, eu lembro. Tipo, eu nem preciso ver, né? Começa aqui. Aí eu primeiro passo por isso aqui. E aí eu passo... Assim, tá. Os nossos resolvidos. Abriu aqui. Aqui vai aparecer a mulher? Não, não lembro agora. É, agora que aparece a mulher. É, agora que aparece a mulher. Ela tá na bica daquela crença. Mami. Mami falou que a miss Poppy ia te dar o código de trane para escarpar. Tipo, minha impressão, Tony, é que se eu colocar o código do trem, ela vai me matar e falar que eu sou um cheater, né? Que eu sou um... como é que chama? Um trapaceiro, né? Essa coisa começou, abençoe as ruas, porque eu vou te descer e comer suas insidas, enquanto você ainda está vivo. Viva a agressão. Ah, eu ainda preciso fazer a mão. Eu ainda preciso fazer a mão para poder entrar lá. Mas eu lembro como é que é o esquema. É para cá. Eu acho que ela só vai aparecer e me matar e dizer que eu sou um cheater. Ou não vai funcionar o código, né? O que seria pior. É. Sendo Mámy Long Legs down the stairs, e começaremos por plenar musical memory. Ve Vergara-vos a um pouco. Veamo-vos a um pouco. Veamos. 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 Aqui ligou, aí agora eu tenho que fazer, aí eu clico aqui, aí eu já puxo aqui também. Esse tipo de coisa eu acho legal, sendo bem sincero com você. É, eu tenho que clicar aqui, né? É, eu lembro que aqui eu já tenho que puxar alguma coisa, eu não lembro aonde. Ah, eu vou ter que ir pra ali, eu acho. 70, 60, 60, 70. Aí vai estar sem nada aqui, eu tenho que ir ali pra trás, não sei se eu já tenho que clicar. Tá, aqui já vai ligar aqui a luz, eu sei. Não? Pronto, agora abriu. Jacaré ou molho branco? O pé de tudo que parece bom, isso? Eu comerei um jacaré ou molho branco. Oxi, voltou pro primeiro? Voltou pra carne, é o molho madeira? Aí agora eu não lembro onde é que eu coloco isso. Ah, aqui. Pra cá, pra cá. Ah, eu vou ter que fazer essa parte de novo. É um pouquinho de multiotexto. É um pouquinho de multiotexto. Se eu tivesse só salvo, será que tem um save? Tem não. Não tem um save não. Tá. Eu acho que eu quero ver como é que é o susto do Bonzo. Aproveitar que eu tô aqui, eu não vi como é que é o susto dele. Será que ele dá uma macetada na minha cabeça? O testo vai se tornar mais difícil enquanto continua, com padrões mais longas e mais rápida. Xarope de rata. Estrogonofe de pombo. 78, flango, flango, flanguito. Os caras tão fazendo top sem comidas aí. E aí, top mil. E aí, top mil. E aí, top mil. 79 números ímpares. Essas comidas aí, velho. Muito estranho. Nelo. Eu quero ver como é que é a morte. Nelo. Nelo. Será que eu vou me assustar? Nelo. Nelo. Quase lá. Nelo. 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 Desgraça. Coragem e o cão cozido. Coragem e o cão. Coragem e o cão. Coragem, cardio. Coragem e o cão. Coragem e o cão. Red, blue, blue, yellow. Red, blue, blue, yellow, blue. Green. Green, red. Green, red, green. Green, red, green, green. Green, red, green, green, green. Green, red, green, 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 violet. Piolha parmegiana. White. White, white. White, white, white. Tá difícil isso aqui, viu? White, 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 yellow. White, 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 yellow. Red, blue, blue, blue. Red. Blue, red, blue. Eita. Blue, red, blue. Blue, red. 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 Blue, red. Azul, jota, coração. Azul, jota, coração, branco. Eita, é azul, né? Azul, jota, coração, pi. Eu vou morrer. Morri. Tá difícil. O Walter White. Tomara que ele comece do zero. Tomara realmente que ele comece do zero isso aqui. Foi mal. Tá, jota, jota, coração, jota, coração verde, jota, coração verde. Verde, P, J, coração, verde, P, azul. Esse aqui também, eu fui com esse aqui, aí esse aqui também, eu tenho que ficar nesse e esse. Eu não sei se você não me engano, não é divertido. Então, nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso. A mamãe decidiu dar-te parte do código para o trem. Olhe como você vai ver. Pode ser que o código seja aleatório, né? Também tem isso. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu comparar. O código parece ser o mesmo. A primeira parte, pelo menos, parece ser o mesmo. O código parece ser o mesmo. Nossa, ainda tem isso também, mas pelo menos eu lembro como é que faz, né? Nossa, pra puxar eu tenho que estar com energia, tá? Eu não lembrava de precisar disso tudo. Vai ser muito bom se não fizer nada, tá ligado? Ah, não, pra poder puxar eu tenho que... Tá, peraí, calma. Eu acho que eu tenho que puxar o negócio ali. Tem, tem que puxar uma coisa antes, eu lembrei agora. Tem que puxar isso aqui. E provavelmente tem uma fita azul por aqui, tá ligado também? Mas acho que eu não tô ligando não, pra fita azul não. Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui. Se eu fosse uma fita... Poxa, olha a pop aqui. Cadê? Se eu fosse uma fita, eu estaria aonde? Eu não sei. Por favor, fita não. Tá. Mas só pra ver se eu consigo encontrar aqui. Sem a ajuda dos universitauros. Ah, achei isso aqui. Sério? Olha o puzzle. Eu gostei disso aqui, ó. Isso aqui parece um puzzle. E eu pego isso aqui, ó. Meu Deus, agora o povo tá se comunicando em... Não? Sério? Eu fiz errado? Eu fiz errado? Não, eu tô indo fazer agora. Não fala não. Provavelmente vai ser nada, né? Ou pior, eu só vou morrer. Deixa eu fazer. Não conta não. Não dá espalha não. Eu já tô fazendo, tá ligado? Eu pensei em pesquisar, inclusive. Mas eu já tô na metade do caminho aqui pra poder voltar. Tá tendo uns spasmos aqui, ó. Não. E aí? Vamos lá. Ai, drive, né? Ai, drive. Gostei. Agora eu quero fazer de verdade. Eu achava que talvez fosse para eu trazer até aqui, mas não. Não sei. Então... Talvez para eu puxar seja daqui de cima. Ah, tá. Eu acho que eu sei onde é que pode estar a fita. Tipo, teria que fazer alguma coisa assim, tá ligado? Provavelmente é por cima. Acho que talvez... Daqui eu vou para onde? Daqui eu vou para ali. Vou para cá. Não sei. Mas seria alguma coisa assim, eu acho. Talvez... Usar... Isso aqui para pular? Não sei. Ou será que dá para só pegar daqui? Não dá. Só para eu pegar daqui, não. E eu não estou afim de aprender também, não, então. Ah, tá. Ok. É aquele puzzle. Esse aqui é aquele puzzle, que eu tenho que fazer isso. Eu faço isso. Aí daqui eu pego isso. Faço isso. Aqui. E aqui. Beleza. Esses puzzles eu gostei. Eu queria que tivesse mais, sendo bem sincero. É, de novo. Achando que ia me assustar. Eu queria que tivesse mais desses puzzles. É legal fazer eles. Ah, essas teias é dela, né? Você do meio, por favor? Essas teias aqui são delas. Delas, né? Tá, agora sim. É um momento. Vamos lá. É o momento que eu fecho o jogo. Tá. A ordem daqui eu lembro. É o coelho no primeiro lugar. É o coelho... Eu não lembro qual é a cor dele. Vermelho, amarelo. Vermelho, azul. Vermelho. Vermelho, azul. E... Um, quatro, dois, três. Um, quatro, dois... Vamos tomar um susto agora? Eu fiz certo? Ué? É o momento do iDrive. Espera aí, calma. Deixa eu confirmar. Coelho, careta. Certo. Vermelho, amarelo, vermelho, azul. Vermelho, amarelo, vermelho, azul. Um, quatro, dois, três. Um, quatro, três. É, os devs perderam uma chance aqui de me matar, tá ligado? Pesquisa aí, Tony. Ô, Cleidon, você que viu, é isso mesmo? Não dá certo o puzzle mesmo? O quatro tá apagado? Caramba, não faz nada, então. Como é que eu ativo o NoClip aqui agora? O jogo não deixa. Ah, mesmo. Perdeu uma oportunidade aí pra mim, viu? E eu acabei de bugar o jogo. Eu buguei o jogo. Eu entrei pra debaixo da terra. Não sei como. Eu buguei pra debaixo da terra aqui, viu? Só avisando. Eu acabei de bugar o jogo. Eu abri o outro lado da porta. Se eu conseguir voltar, eu consigo até mudar a ordem dos tratores aqui, tá ligado? Se eu achar um caminho aqui pra cair... Eu não sei como eu buguei o jogo, tá? Eu só buguei o jogo. Eu caí dentro da terra. Tá, talvez eu consiga voltar por aqui. Deixa eu ver aí. Esse aqui tá mais interessante do que... O esquema agora é se eu conseguir voltar, tá ligado? Se eu conseguir de algum jeito eu voltar... É, meu, eu tô desenvolvendo a estratégia de speedrun ao vivo aqui pra vocês. Se vocês quiserem aprender aí a fazer speedrun... Cadê? Talvez se eu pular aqui? Não. Aqui também não dá pra pular. Não, aqui eles botaram a parede invisível. Eu não tenho muito pra onde correr. Tá. Aqui eu também não consigo. Não, aqui eu também não consigo. Esse aqui é o quadro da técnica de speedrun. É um belo jeito de terminar essa live, né? Essa live não. Eu vou terminar ainda assistindo, jogando o jogo do... Vendo o jogo do cara. Eu tô tentando bugar aqui pra descobrir onde é que eu consigo ir. Será que se eu der load a porta tá aberta? Deixa eu der load pra ver se a porta tá aberta. Não, tá não. Tá não. Mas interessante que dá pra eu cair ali, né? Tipo, eu caí talvez aqui, não foi? Nossa, não é difícil crachar o jogo. É zero difícil fazer isso. É literalmente só um buraco que tem aqui. Literalmente. Agora é só descobrir como que eu entro aqui. Como que eu chego aqui. Só que, tipo, como tem as paredes invisíveis, não tem muito o que eu possa fazer, tá ligado? Eu tô curioso, inclusive, pra ver o speedrun, porque esse aqui talvez seja usado em speedrun, não? De alguma forma. Ah, beleza. 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 Tá aí, a gente pegou o final debaixo do trem agora. Pegamos o final debaixo do trem. É isso, turma. Esse foi o jogo. Infelizmente, o jogo não me deixa quebrar ele. Você fica aqui, você pode dormir aqui dentro, não tem como sair mais, é rezar pra ninguém ligar o trem até o fim dos tempos. Beleza. Vamos terminar aqui o jogo. Eu vou querer um help seu, tá, Tony? Mais tarde, quando terminar a live. Bom, gostei. Minhas impressas nacionais aqui é legal. O jogo é legal, divertido. Deixa eu abrir aqui meu Discord e ver o Steve falando comigo. Bom. Bom. Bom.